O simplex urbanístico veio, entre outras coisas, simplificar o procedimento de alteração do fim ou uso de uma fração autónoma para uso habitacional. A partir do início deste ano, é possível a alteração do uso habitacional sem necessidade de se pedir autorização dos restantes condónimos, desde que a obra não implique alterações nas zonas comuns do prédio. Para proceder a esta alteração, será necessário efetuar os seguintes passos. Em primeiro lugar, obter a certidão da Câmara, que ateste a possibilidade de alteração da propriedade horizontal. Para chegar a este passo, poderá ser necessária a apresentação de um projeto de alteração, mencionando as alterações a realizar, garantindo as normas estabelecidas para a habitabilidade. Em segundo lugar, celebrar a escritura pública, ou documento particular autenticado, de alteração à propriedade horizontal. Em terceiro lugar, comunicar à administração do condomínio a alteração do fim e uso da fração autónoma no prazo de 10 dias. E por fim, proceder ao registro predial da alteração da propriedade horizontal. Num mercado onde a procura ultrapassa a oferta, esta pode ser uma solução vantajosa também em termos de investimento, com a possibilidade de adquirir imóveis não habitacionais por um preço mais baixo do que os imóveis para habitação. E valorizá-los através da obra de reconversão, sabendo que terão um escoamento relativamente rápido na revenda.